Daniel, tenta traduzir para nós aqui no Brasil como funciona aí nos Estados Unidos a relação de uma campanha eleitoral ou de um ano que culmina no ano que vem com a eleição presidencial norte-americana e a relação com taxa de juros, valorização ou desvalorização da moeda. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque aqui qualquer situação impacta muito no dia a dia do brasileiro, porque o Estado é muito presente no nosso dia a dia. E aí tem, me lembro do ano de 2002, na campanha que elegeu Lula pela primeira vez presidente, que você deve se lembrar, o dólar chegou a R$ 4,00, a gente tinha o dólar na casa de R$ 2,00, ele foi para R$ 4,00, dobrou. Enfim, mostrando a preocupação do mercado diante da eleição de um socialista, de um, enfim, de um esquerdista. Como é que os Estados Unidos lidam com essa relação campanha eleitoral e o mercado financeiro, em especial taxa de juros? Vamos dividir, então, a população americana. Hoje, os números mostram que 25% dos eleitores são efetivamente ativos, participantes, acreditam na política, trabalham pensando na política e vivem em razão da política. Nós estamos falando em 25% para cada partido dos maiores aqui, que são os democratas e os republicanos. Existem outros partidos no meio aí, mas eles são praticamente insignificantes. Então, vamos colocar 25% de um, 25% do outro é realmente ativo, participante e tem uma opinião ali no dia a dia. Os demais, não. Então, quer dizer, se nós temos 25% de um partido e 25% de um outro partido, quer dizer que nós temos do total dos eleitores 50% que não estão nem aí para a política. E aí, se você for olhar as pesquisas que são publicadas em razão dessas pessoas, você vai ver que essas pessoas só se preocupam efetivamente com o poder de compra delas e o quão seguras elas estão se sentindo. E esse ponto, o quão seguras, é muito importante. Porque se você olhar numa publicação agora do prefeito de Nova York, dessa semana, segunda-feira, ele está pagando o transporte e a alimentação para qualquer indocumentado ou imigrante ilegal que estiver em Nova York e para que ele saia de lá. Ou seja, começou a incomodar. O que a gente já vinha alertando aqui no Texas e na Flórida também a gente já vinha vindo. São dois estados republicanos. Então, hoje nós estamos vendo essas cidades sofrendo esse tipo de situação e querendo que essas pessoas saiam dali, porque o custo para manter essas pessoas é muito alto. E aí, a população daquela região começa a perceber que os governos de esquerda, ou seja, os democratas aqui nos Estados Unidos, que ao contrário do que vocês estavam falando, os democratas aqui são azuis e os republicanos são vermelhos, né? Ou seja, o vermelho aqui é legal, o vermelho aí é ruim. Quando você pega esses governos democratas aqui nos Estados Unidos, ou seja, de esquerda, você começa a perceber que hoje eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para essas pessoas irem embora porque eles não estão mais aguentando financeiramente custear isso. Isso pode sim impactar nas eleições. Isso pode sim ter um impacto muito negativo na questão das eleições com relação ao Biden. E se você lembrar, Pitoli, só para finalizar, há umas duas semanas atrás, mais ou menos, nós conversamos sobre uma situação aqui que eu disse para você, que eu não enxergava o Trump ganhando as eleições, exceto se o Pence renunciasse. O Pence renunciou na terça-feira. Eu ia tratar disso agora. Você leu o meu pensamento, Daniel? O Pence renunciou na terça-feira. Ele não vai mais concorrer às eleições presidenciais nos Estados Unidos. Ou seja, o Partido Republicano começou a enxergar que se continuar essa divisão que existe ali, não vai ter chance para ganhar do Biden. E aí começaram a se mexer. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.